Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR e hoje estamos aqui para mais um vídeo do melhor canal do meu quarto para o episódio número 45 da nossa Master League com o Porto no vídeo de hoje teremos 3 jogos importantíssimos jogos contra o Sporting de Portugal, que é o líder do campeonato o jogo contra o Atlético de Madrid, que é na Champions League e também contra o Portimones pelo campeonato português, tá bom? Então bora lá, o jogo contra o Sporting é muito importante porque o Sporting normalmente é o líder do campeonato agora então a gente tem que fazer o possível aí para tentar chegar na liderança nessa rodada e manter ela até o final do campeonato, coisa que não é fácil, né? Eu vou aqui com o time padrão, muitos jogadores com a setinha para baixo, né? Inclusive titulares Então bora lá, eu vou com esse time aqui mesmo colocar os caras para atacarem aqui Acho que o Rodrigo, o Rodrigo está zoado, né? Vou colocar o Rodrigo titular nessa porque eu consegui logo jogar contra o Atlético de Madrid, né? Vou colocar aí o titular Verão bom Camisa bonita do Sporting Olha lá Chegamos aí, galera, 45 episódios O canal aí evoluiu nos últimos vídeos 6 inscritos Que para mim é algo incrível Para youtubers grandes deve ser algo normal, né? Subir rapidinho Mas para mim subiu 6 inscritos E ficou muito bom aí 666 inscritos Falta aí Uma... Como posso dizer... Um pouquinho aí para a gente chegar a 700 inscritos até o final do ano, tá bom? Peço que eu deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe seus amigos Segue em todas as redes sociais Também se inscreva no canal Que está na descrição, tá bom? Bora lá Jogo contra o Sporting de Portugal Rola a bola Sporting líder Porto querendo ganhar Pela primeira vez que o campeão português Sobre o comando O treinador Sérgio Vitor Olha lá Mionier Vai ganhar Ganhou o Mionier Olha o Mionier Tentou o corte Perdeu a bola o Mionier Chutão na direção A Giovani Cabral e Pulgar Deu o Pulgar Rodrigo Olha o Rodrigo Vem para cima dele do Rodrigo Cortou o Rodrigo Foi para cima Tocou Para Sérgio Oliveira Pisou Smith Rowe Bateu Smith Rowe Spalma o goleiro Defendeu Ali Luiz Maximiliano Que contra o Sporting Vira o cão Pedro Gonçalves Quartz Dá um chutão na direção Ah Felipe Bem demais Pulgar Gustavo Gomes Mionier Smith Rowe Gustavo Gomes Sérgio Oliveira Procurando espaço ali O Samurai Felipe Renan Lodge Smith Rowe Abriu aqui Pulgar O Porto trabalha a bola No meio de campo Mionier Rodrigo Tocou a bola para Hallam Ficou atrás do marcador E não conseguiu receber Giovani Cabral Desarmado pelo Sérgio Oliveira Pulgar Renan Lodge Para cima o Renan Lodge Passou bem o Renan Lodge Tocou Para Luiz Dias Devolveu no Renan Lodge Não Luiz Dias Era para dar um tapa Para o Renan Lodge Ai Coates Dá um chute Em direção E Coates Tira para Lateral Sérgio Oliveira Tocou Para Smith Rowe Pisou ali o Pulgar Olha o Pulgar Cortou bem Opa Levantaram o Pulgar Ali É Falta para o Porto E ele aí Sérgio Oliveira Que no último Meteu o gol de falta Sérgio Oliveira Ai o Samurai Sérgio Oliveira Bateu Sérgio Oliveira No travessão No travessão Sérgio Oliveira Meu Deus Quase Quase Leno Sai do gol Tocou a bola para o Renan Lodge Sérgio Oliveira Quase faz mais um gol de falta Hum Errou o passo do Munier Errou o passo do Munier Daniel Bragança Pablo Sarabia Olha lá Smith Rowe E o Munier Deu Aí o Munier Limpou o Rodrigo Veio o Rodrigo Para cima Botou na frente o Rodrigo Cruzamento Lá para o Ralantir O zagueiro No último Segundo O zagueiro Tira Sérgio Oliveira Levantamento Na canjeira Levantou para Gustavo Gomes Segura Luiz Maximiliano Ele vai dar um chutão A Iresson A Paulinho Ele e Pulgar Pulgar ganha Luiz Dias Tocou Para Sérgio Oliveira Vem o Samurai Tocou Para Renan Lodge De primeira bola De primeira bola Para Haaland Para fora Para fora Cabeçada Do Erling Haaland Luiz Maximiliano Porto Massacre Na poste de bola Gustavo Gomes ganha Renan Lodge Tocou Smith Rowe Foi para cima Para o individual Smith Rowe Foi para cima Smith Rowe Olha o Smith Rowe Que jogado Do Smith Rowe Cruzamento Na grande era Para o Haaland Para o Haaland É do Porto Haaland Sai Zica Sai Zica O Haaland Não estava indo bem Mas agora ele ficando Do clássico Olha a jogadaça Do Smith Rowe Olha a presença Diária De Erling Haaland Agora o Porto Já tem um O Sporting Portugal Tem zero E nesse momento O Porto Pula para a liderança Do campeonato português Meunier Bem demais Agora o Meunier Botando na frente O Meunier Tentou ali Não vai dar certo Vai terminar O primeiro tempo Termina o primeiro tempo Um para o Porto Zero Para o Sporting Portugal Haaland É o nome da fé Nuno Santos Tocou Giovane Cabral Ele e Rodrigo Meunier na marcação Ali na frente O Rodrigo faz a cobertura Daniel Bagan Bragança Olha o perigo Paulinho Girou bem Felipe Juntamente com o Smith Rowe E o Felipe Já achou o Rodrigo E vem o Rodrigo E vem o Rodrigo Vem o Raio Vem o Raio Vem o Raio Vem o Raio Olha o Rodrigo Tentou Que que é isso Rodrigo Que chute feio Rodrigo Eu não dei cavadinho galera Chutou mal mesmo Não acredito nisso Que erro do Rodrigo Fez uma boa jogada Mas na frente Foi horrível Renan Lodi Tocou Pulgar Smith Rowe Vem o Smith Rowe Procurando espaço Smith Rowe Deixou o Pulgar Passar Pulgar Bateu pro Gomes Pá Maluis Maximiliano Que defenda Do goleiro português Vai pra bola Sérgio Oliveira Levantamento na grande Era pro Felipe E a bola cruza A área inteira E vai pra fora O Porto Massacra O esporte em Portugal O Porto Massacra Um dos rivais Olha Olha Os dos Maximiliano Brigando com perigo Sérgio Oliveira Smith Rowe Opa E que que é isso O juiz não deu falta O juiz não deu falta Gustavo Gomes Oh meu Deus do céu Gustavo Gomes falhou Meu Deus do céu Olha o perigo Lindo o lance Nuno Santos Munier na marcação Deixou passar Gustavo Gomes Estira de lá Haaland Acalma uma criança Que bolão pro Smith Rowe Que bolão Olha o Munier passando Veio o Bébola Tocou Pro Rodrigo Rodrigo Pra Luiz Dias Tocou Pra Renan Lodi Bateu Renan Lodi Pra fora Pra fora Renan Lodi Entra aí Bruno Tabata Gustavo Gomes Ganha ali Haaland Luiz Dias Tem Luiz Dias Smith Rowe Smith Rowe Tentou achar o Puga Lá na frente Recurou ali E foi bem Munier Botou a carcata Na frente E ganhou Mas sofreu a falta Ali galera Pelo amor de Deus Pablo Sarabra Tentou achar lá O Renan Lodi Felipe Toma a frente E fala É minha Opa E tão batendo E tão batendo Eu vou reiniciar a câmera aqui galera E volto com vocês Daqui a pouquinho Bora lá galera Entra Tziganov No lugar de Rodrigo Haaland Pra ele Tziganov Deixou passar O Munier Achou o Munier Que cruzamento perfeito Agora não O Luiz Dias Tentou o goleiro Não conseguiu Olha lá Smith Rowe Cortou bem Smith Rowe Bateu Com a perna ruim Ajeitei Para a gente Chutou com a canhota Chutou mal Segurou na ponte Ali o Luiz Maximiliano Por um tabata Eita Puga caiu O Puga tentou E no campo Caiu Tziganov Fala assim Aqui não Filho Felipe Perdeu ali Renan Lodi Dá um chutão Em direção A Haaland Haaland tocou Bola para Felipe Felipe toca Bola para Puga Puga toca Bola para Tziganov Vem O Ucraniano Vem Tziganov Vem Tziganov Ele está indo para cima Tziganov bateu Dali Vezes Palma Luiz Maximiliano Olha o Tziganov A marcação Não vê Ele falou Então eu vou chutar Daqui mesmo E pegou uma chapa Quase Quase um rolaço Do Tziganov Gustavo Gomes Belo desarme Gustavo Gomes Bem demais No jogo de hoje Olha lá Gustavo Gomes De novo O Paraguai Está embaçado Tziganov O Sporting Braga E o Benfica Com 12 pontos Que vitória Sensacional Da equipe do Porto E agora é jogo Contra o Atlético de Madrid De novo na fase de grupos Porto e Atlético de Madrid Se encontrando Vamos lá Vamos ajeitar o Tziganov Aqui Barro Viste titular Uma bela oportunidade Uma tiazinha também Olha lá Tudo certo Camisa Opa Essa camisa Está estranha Troca uma branquinha Ou vão com essa Que eu vou Com a minha branca Que é linda É isso Vou reiniciar a câmera Aqui E volto com vocês No jogo Já Tá bom Bora lá Galera Jogo com o Atlético de Madrid Estádio do Dragão Lotado O Porto O atual campeão Venceu nessa estreia Juntamente com o Atlético de Madrid Porto meteu 3 O Atlético de Madrid Meteu 2x0 Bora lá Agora é os dois Que se enfrentam Quem vai largar Com 6 pontos No campeonato Na Champions League Na fase de grupos Quem vai Já disparar De uma vez Olha o Tzigangova Passou do Jimenez Do Hermoso Na verdade Tzigangova Bateu Esse palmo Rapaz O Tzigangova Deixou o Hermoso Na saudade Tá O Hermoso Não conseguiu Ver o Tzigangova Lemar Passa lá Para João Félix Felipe Felipe O Sérgio Oliveira Demorou muito Para fazer o drible Mas errou o passo Ali O Smith Me tirou Recuperou Tocou a bola Para Douglas Luiz Errou o passo Douglas Luiz Gustavo Gomes Acompanha Olha o Gustavo Gomes Rapaz Quase entregou Olha o Gustavo Gomes Errando de novo Meu Deus do céu Que papelão Gol Do Atatima Demorata Que papelão Do seu Gustavo Gomes Hein Que papelão Do seu Gustavo Gomes Errou em um lance Depois errou em seguida Não conseguiu consertar Entregou Um gol Para o Atlético de Madrid Aí deu ruim Douglas Luiz Tentando achar O Tzigangova Herrera E Smith Rojo Desarmou Vlahovic Para Gakpo Gakpo Tentou o drible Perdeu a bola O Gakpo Sérgio Oliveira Ganhou de cabeça Smith Rojo Douglas Luiz Tzigangova Lindo o lance Tzigangova Está jogando muito Recuperou Para Gakpo Gakpo driblou Bateu Gakpo Para fora Para fora A finalização de Gakpo É o Ninho Aldo É o Espina O goleiro do Tzigangova Nesse jogo Gustavo Gomes Ganhou Sérgio Oliveira Deixou no chão ali Sérgio Oliveira Deu o tapa Lá para o Gakpo Que bolão Que bolão Para o Gakpo Smith Rojo Lindo o drible Foi desarmado No final Matias Vinha Procura o Gakpo Lá na ponta Cadê o Gakpo Na ponta Cadê você Na ponta Gakpo Pô Estou dando Corredor Para você Felipe Smith Rojo Douglas Luiz Tentou Achar lá O Varrović Roupasse O jogo Não começou bem O jogo Não começou bem Não estamos ganhando Nenhuma dividida Não estamos ganhando Nenhuma Dividida Hermoso Lemar Deu o tapa Olha lá Correia Matias Vinha Ganha bem E Matias Vinha Gakpo Smith Rojo Glarovic Sigangov Lindo o lance Tocou o bolão Para Dufres Vem o Dufres Dufres Esparmospina Esparmospina Sigangov Lindo o lance Está querendo o jogo Ucraniano Está querendo o jogo Ucraniano Ele vem para cima Foi Desarmado pelo Herreira Pelo Luiz Herreira Estão deixando os caras Tocar a bola mesmo Felipe Acalmou Sérgio Oliveira Tocou para Matias Vinha Vem Matias Vinha Vem Matias Vinha Com liberdade O Uruguai Matias Vinha Matias Vinha Bateu Matias Vinha Esparmospina Que defesa Ele foi avançando A marcação Não chegou Ele encheu o pé Sérgio Oliveira Levantamento Na grande Sérgio Oliveira Levantou Olha o gato De cabeça Para fora Sigangov Ganha bem Sigangov Tentou o lance Foi desarmado Pelo hermoso Termina No primeiro tempo Zero para o Porto Um para o Atleta de Madrid Gol de Morata Falha De Gustavo Gomes No primeiro tempo E agora o Porto tem que correr atrás do prejuízo Correia Está mal o Gustavo Gomes no jogo Está muito mal o Gustavo Gomes no jogo Está muito mal o Gustavo Gomes no jogo Olha lá Deixou o Matias Vinha Todo torto ali E Smith Rowe Desarmou o Koki E vem Smith Rowe Vem o O inglês Puxou ali Puxou totalmente Smith Rowe Tocou Para Sigangov Tomou Chegar para lá E o juiz nada O juiz nada Como sempre o juiz Não dando falta nenhuma Ridículo Olha lá Correia 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 Cruzamento na grande Ara Custa bugou a vestida Sérgio Oliveira Douglas Luiz Smith Rowe Olha o Smith Rowe de novo Com liberdade no inglês Correu Smith Rowe Abriu para ele Smith Rowe Colocado no canto Pro É do ponto Smith Rowe Num belo contra-ataque Puxado por ele mesmo Ninguém se apresentou Ele foi avançando E Smith Rowe Não tapou no cantinho Sem chance Prospina Agora o Porto tem um O Atlético de Magi Também tem um É isso É isso que eu quero ver Sigangov Vlahovic Tocou Gapo Meteu Sérgio Oliveira Deu tapa Matiasinha Tocou Vlahovic Pisou Para a Smith Toca forte Vlahovic Vlahovic Marcadaço Não tocou na bola O inteiro Boa do Felipe Gustavo Gomes Está muito mal Muito mal O Paraguaio Matiasinha Sérgio Oliveira Tentou ali Nossa Nossa Que três dedos Do Sérgio Oliveira Smith Rowe Está voando Smith Rowe Nessa temporada Sigangov Pisou Para Gapo Tocou de volta Para Sigangov Lindo lance Sigangov Bateu Espão Goleiro Que jogada Que jogadaça Do Porto Vai para a bola Sérgio Oliveira Vem Luiz Dias Sérgio Oliveira Levantamento Na grande Gustavo Gomes Passa Smith Rowe Ficou Moscando Douglas Luiz Nossa Disputou de corpo Com Morata E ganhou O lateral É isso aí Ganhou o lateral Ali O Douglas Luiz Sérgio Oliveira Recebeu a bola E vai enfiar na área Levantou Para Blahovic Não chega Smith Rowe Batou Colocado Smith Rowe Espada Respira É escanteio É escanteio Para o Porto E o Porto Vai para cima E não tem medo de ninguém O Porto Vai para cima E não tem medo de ninguém É o atual Cantor da Tinos League Sérgio Oliveira Levantamento Da grande Para o Smith Rowe De cabeça Para fora Para fora Infelizmente Não era para ele Estar ali Não era para ele Aquela bola Mas está bom O Smith Rowe jogou Muita bola Hoje Gustavo Gomes Muito mal Gustavo Gomes Não está ganhando Uma Dividida Sérgio Oliveira Tocou Tocou Tzigangov Vem o Ucraniano Vem o Tzigangov Tocou Olha lá Opa É falta nele Pode apontar aí Rapaz Sérgio Oliveira Daqui É ele mesmo Vem o Samurai Sérgio Oliveira Bateu para o gol Sérgio Oliveira Ospina em dois tempos Ospina Bem ali em dois tempos Olha lá Gustavo Gomes Pintando o botão de lá Que labaga ali Baila o passe Opa Achou Luíges Que lindo lance Do Gustavo Gomes Ai O Tzigangov Não conseguiu o drible Gustavo Gomes De novo Agora foi bem demais Dunfres Tocou Tzigangov Impedido Nossa Véi Que droga Falta um minuto Falta só um minuto Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Tocou Douglas Luiz E o Juiz termina o jogo Termina o jogo Um Para o Porto Um Para o Atlético de Madrid Na Láfrica Tipos Liga Segundo o jogo Os dois agora com quatro pontos Na fase de grupos Aí Smith Jogou muito a bola E agora vamos lá Para o jogo contra o Portimonense E o Galá Pascaray venceu O Midland Também Tá bom Então bora lá Jogo contra o Portimonense E eu volto com vocês Dentro do estádio Jogo contra o Portimonense Vamos ver aí Qual vai ser da parada O Porto precisa manter Essa liberança aí Parcial No jogo Algumas mexidas Looney Posh Kelleher O time de hoje Gaku Vem o Gaku Para cima deles o Gaku É muito habilidoso Gaku Para cima É nele ali Smith Rowe Nossa Olha o que fez Smith Rowe Bateu para o gol Espa O goleiro Olha o que fez Smith Rowe Que jogadaça do inglês Ele tá voando Será que é a maior temporada dele Na equipe do Porto Olha o Smith Rowe Kelleher Kelleher Tentou ali Olha o lance do Kelleher Bem demais do Kelleher agora Kelleher No Moreira Douglas Luiz Deixou a bola passar Mas conseguiu atrasar o ataque Kelleher Vem demais E toca a bola para Sigangov Vem Sigangov Vem Sigangov 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 Tocou No Haller Gaku Tocou Curtinho Para Renan Ode Cruzamento Na grande área Pronto Sigangov Cabeça Tira de lá Kelleher Vem o Kelleher Para o fundo Kelleher Tocou Sigangov Ajeitou Smith Rowe Dunfres Tocou Douglas Luiz Smith Rowe De novo Tocou Curtinho Renan Lodge Foi para cima Renan Lodge Tocou Um Errou o passe Errou o passe Meu Deus do céu Tira daí Tira daí Marcação Torcendo para ele dar um chutão Porque o Pocha Na bola aérea É um monstro Olha lá Bruno Moreira O Felipe Deixou ele pensar Mas Falou assim Só um pouquinho Só um pouquinho Smith Rowe Douglas Luiz Eita poxa Sigangov Dunfres Tocou Douglas Luiz Nossa O Brasileiro Muito marcado ali Vem Bolfe Falikandé Bosch Douglas Luiz Bosch Felipe Smith Rowe Douglas Luiz Dunfres Dunfres Errou o passe Maurício Dá um chutão Bosch Sempre Bosch Bosch de novo Kelleher Lucas Luiz Muita Marcação em cima Do Portimonense Smith Rowe Passou Olha ali Verdade que está O inglês Smith Rowe Bolão para o Haaland Haaland bateu Para fora Olha a bola Que o Smith Rowe Deu para o Haaland Fazer o gol E o Haaland desperdiçou Termina o primeiro tempo Agora vamos para o segundo Rapidamente Rola bola Véi Que isso Que bolão do Smith Rowe Dunfres Smith Rowe Marcação Está pesada Bolão do Luiz Kelleher Bolão ali para Renan Lodge Smith Rowe Smith Rowe Achou o Gaku Bolão Gaku Olha o Haku Pulei O Kutsigandoff Não chega Douglas Luiz Douglas Luiz Não conseguiu Anzai Não é um jogo Brilhante Do Douglas Luiz Também É da bola Que normalmente Ele consegue Fazer o desarme Está muito marcado Está na saída de bola Bolão agora Do Douglas Luiz Para Smith Rowe Para Smith Rowe Smith Rowe bateu Espalmo O goleiro Smith Rowe está Voando Aí Smith Rowe Tocou Lindo Lindo drible Bolão agora Para o Gaku Do Smith Rowe Gaku Cruzamento Para Haaland Tira de lá Sobrou Smith Rowe Smith Rowe bateu Espalmo O goleiro Que jogada Nossa Que entortada Que entortada Meu querido Renan Lodge Levantamento na grande área Para Felipe Para fora Vamos para cima O Porto Não se intimida O Porto quer Manter essa liderança O Porto precisa Dessa vitória Beto Passou ali Donfres Keller Errou Passa o Keller Felipe Blinda o desarme Do Felipe Douglas Luiz Vem agora Na saída de bola O Douglas Luiz Vem Douglas Luiz Achou o curtinho ali O Smith Rowe Deixou a bola passar Agora Quase que o Douglas Luiz Faz o desarme Agora o Portimonense Vem com tudo Portimonense Vem no contra-ataque Beto Virou o jogo Para Anderson Oliveira Cruzamento Luiz Já do ano Curtinho do Felipe Toca a bola No Keller Keller achou O Smith Rowe Vem o Smith Rowe Não Agora eu caguei Eu mexi no analógico Que merda Essa bola era no Dunfres Dunfres Sigangov Smith Rowe Smith Rowe Lindo lance Para Haaland Haaland Bateu Haaland Para fora Brincadeira Tava de sacanagem Samuel Vem cantando bem Rodrigo Pinho E Felipe Felipe ganha Haaland Gato Nossa Que girada lenta Do Gato Que girada devagar Do Gato Nossa Boa Na bola Pelo amor de Deus O juiz Vem Álvares No lugar Smith Rowe Cansado Saiu pregado Ali o inglês Smith Rowe Rodrigo Pinho William Rodrigo Pinho William O Timonense Vai tocar a bola E o Álvares Roupou a bola O Álvares Roupou a bola Tocou Prato Sigangov Sigangov bateu Espalha No goleiro Álvares Colocado Bateu Para fora Eu não acredito Nisso O Sigangov Não correu Na hora Que eu Dominei com ele Tive que chutar Com a bola colada E chutar mal Demais O Ucraniano E não é de perder Esses gols Não é de perder Esses gols 4 minutos Anzai Ele Douglas Luiz Levantamento Pox Tira de cabeça A bola Sobrou Tabu no costa Bateu Álvares Tira Vai terminar Termina Agora Termina O jogo Zero Para o Porto Murens Zero Para o Porto O Porto Perde a chance De disparar Na liderança Empata Com o Portimonense Num resultado Horripilante Para a equipe Do Porto Com as pretensões O Benfica Perdeu Para o Vitória De Maranhas O Sport Perdeu Também E o Sport Ganhou O Sport Em volta Para a liderança Juntamente Não Está ali Estamos na liderança Com o Sport Ainda Por causa Do mesmo Resultado Bom Graças a ver O Benfica Está super pensando Mais Berenenses Quanto Galatasaray E eu não lembro Qual era o Porto Então é isso Eu peço para vocês Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhe com seus amigos Tamo junto sempre Segue a gente Em todas as redes sociais Também Inscreva todos os canais Para estar na descrição Tá bom Tamo junto sempre Valeu Falou